Boa noite, amigos. Eu te acompanho da WCB News. Volto a Caparrós Blanco, fotos e vídeos. Estou aqui com a Gabi, a central do Pinheiros. E aí, Gabi, parabéns pela vitória. Mais três pontos sobre São Carlos. E agora guardar o resultado de Osasco para o Eri, né? Sim, conseguimos conquistar esse segundo lugar por esse período que a gente fez bem feito, um trabalho bem feito de toda a equipe. E agora a gente consagrando esse segundo lugar, esperando o resultado entre Barueri e Osasco. E estamos focadas já na semifinal e já pensando também na final. E com certeza a gente vai lutar para isso. E o time está bem entrosado, jogando junto. Eu acho que dá para pensar no título, hein? O time está bem legal. É. Eu acho que esse ano a gente está com uma equipe bem homogênea e pensar no título sempre, né? A gente treina todo dia para isso, a gente trabalha para isso. E não vai ser diferente. Vamos para essa semifinal já com o pensamento de estar na final e conseguir o título. Olha, eu acompanho o vôlei faz muitos anos, né? Eu acompanho várias centrais e tudo. Agora está chegando o momento de troca de centrais na seleção, né? Eu acho que logo, logo vai pintar a Gabi na seleção, hein, Gabi? Ah, quem sabe. Estamos na torcida que o WCB News. O trabalho está duro. A gente trabalha tudo para esse objetivo maior, só de todo atleta, né? E quem sabe, seja no próximo ano ou... Vou estar aí, né? Zé Roberto, eu estou aqui. Eu acho que no próximo ciclo você está aí. Você sabia que o Zé Roberto já foi técnico aqui em São Carlos? Não, não sabia. Ele foi técnico aqui em 2012, ele ficou aqui que a seleção teve o pé olímpico antes de partir para Londres. Aqui o ginásio dá sorte para o pessoal. Oh, então eu já estou com sorte. Já consegui a vitória hoje e quem sabe venha uma seleção ainda. Ah, eu creio que logo, logo você vai estar lá, viu? Obrigada. Bom, eu agradeço a atenção, te desejo muito sucesso. Obrigado pelo carinho que você tem com o WCB News. Imagina, obrigada. Um beijo para o WCB News, muito sucesso. Que a gente fique aí firme e forte com o nosso voluntário. Obrigado e você tem a nossa torcida. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.